Saudações amiguinhos, camaradas né, camaradas, companheiros, companheiras, não vai ter golpe, não, saudações petralhinhas, saudações camaradas, eu sou o pirata, e esse aqui, meu, eu tô tocando, não consigo me apresentar enquanto eu tô tocando, e esse aqui é o God's Love, e a gente vai fazer um Cazuza aí pra vocês, espero que vocês gostem, né, se gostarem, pode clicar ali no botão de gostei, né, compartilhe com seus amigos também, é claro, né, que daí a gente ganha mais visualizações, divulga o nosso trabalho, e também pode se inscrever no nosso canal aqui embaixo, porque daí a gente vai gravar mais vídeos pra vocês em breve, uns vídeos legais, que nem esse, e até o God's, valeu? Amor da minha vida 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 Amor da minha vida